Música Claro que nós estamos cada vez mais conversando com os orientadores sobre os projetos deles, abrindo um espaço para que eles possam também se organizar em termos da orientação, de explicitar um projeto, de pensar na avaliação. Então foi um semestre de muito entusiasmo, mas um entusiasmo não aparente, um entusiasmo mais de quem está em busca de fundamentos, de buscar as relações, as articulações, de tomar nota, de fazer textos, de fazer fanzines. E o pré-mural nos surpreendeu muito. Houve assim um respeito ao tempo, uma apresentação articulada entre os grupos. Claro que eles se preparam individualmente, cada um com uma parte, mas eles conseguem um substituir o outro com aquela noção de grupo e em busca de correções, de sugestões, de avaliações. Música Interessante, aprendi bastante coisas, negócio, curso que eu fiz de química laboratório também. Foi bem interessante. Eu, quando eu vim aqui para a USP, uns anos atrás, eu entrei num grupo de esporte. Eu não tinha noção quase nada sobre esporte, sobre atividade física e exercício físico. E quando eu comecei a participar, começou a contribuir na minha vida. Eu aprendi o que é atividade física, exercício físico, como contribuir para a saúde. É muito interessante saber assuntos que a gente não sabia, que é difícil discutir na escola, alguns a gente escute, outros não. E a gente tem uma visão mais ampla sobre a ciência. A Casa da Ciência é muito importante, porque a gente aprende muita coisa que a gente ainda não viu na escola e ajuda bastante, porque a gente se aprofunda nesses temas, a gente tem mais oportunidade de aprendizado, porque a gente vai em laboratório, a gente faz experimentos. É muito mais prático e ajuda bastante a gente. É uma experiência incrível. Foi muito bom para a gente aprender essas coisas. Eu gostei bastante de participar do grupinho. A gente aprendeu muita coisa. Fizemos estudos de casos, aprendemos sobre antígenos, aplótipos, DNA, o transplante em si. E foi muito bom participar do grupinho. Gostei muito. A Casa da Ciência também é um lugar para conhecer pessoas novas e discutir novas ideias. E sempre tirar daquela maneira cotidiana que a gente age, que no caso é sempre conversar com o mesmo tipo de pessoa, sempre estar ali numa comunidade local. Só que não. Aqui a gente sempre trabalha, todo semestre a gente trabalha com pessoas diferentes e tal. Então a gente consegue desenvolver bastante também essa parte comunicativa. Essa parceria com a Casa da Ciência é muito gratificante para nós professores. Os alunos que participam do projeto, eles são muito diferenciados em relação aos demais, porque eles conseguem fazer essa associação da teoria e da prática. Eles são muito estimulados, envolvidos. Eles ajudam os outros alunos que não têm a oportunidade de participar. O crescimento científico deles é muito notório. Eles se destacaram em todas as outras atividades da escola. Esse compartilhamento durante as viagens de vinda e idas. E até mesmo compartilhando conhecimento com os outros alunos também da escola. Primeiramente, o moral é fundamental porque é a hora que elas vão tentar digerir tudo aquilo que a gente passou para elas. Ou seja, é a hora do processamento de toda aquela informação que demos a elas. É a hora do orientador perceber se as crianças entenderam de fato a proposta, a ideia que queríamos passar para ela. Por isso que na hora que ela digere tudo isso, para poder explicar para outra pessoa, é a hora que ela para e reflete sobre aquilo que ela aprendeu. Por isso que o moral é fundamental para consolidar esse conhecimento, essas informações que a gente passou para elas. Além da sala de aula e do laboratório convencional, a ciência está em qualquer fenômeno que a gente analisa ou que a gente observa no nosso dia a dia. Então, a minha intenção, além de trabalhar com a Copa, era isso. Para eles conseguirem observar que no mundo, tudo que a gente observa pode se transformar em ciência e pode nos gerar dados para a gente interpretar. O IA tem como função estimular atividades inter-transplenárias aqui no campus. E nesse contexto é muito importante a execução de atividades justamente como essa. O Mural da Casa da Ciência, que é um trabalho que tem toda uma vertente de educação e também de difusão e extensão. Ensinando, explicando para os alunos da rede pública de Ribeirão Preto e região como a ciência funciona. O Mural da Casa da Ciência 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 Tchau.